Música Faz de mim, Pai, um adorador Meu prazer te adorar, dá-te o meu louvor Faz de mim, faz de mim, um adorador Faz de mim, Pai, um adorador Faz de mim, Pai, um adorador Meu prazer te adorar, dá-te o meu louvor Faz de mim, faz de mim, um adorador Faz de mim, Pai, um adorador Faz de mim, Pai, um adorador Meu prazer te adorar, dá-te o meu louvor Faz de mim, Pai, um adorador 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 Meu prazer te adorar, dá-te o meu louvor Faz de mim, Pai, um adorador 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 Faz de mim, Pai, um adorador